De Hunter x Hunter existem personagens fortes e personagens mais fortes ainda Só que isso não é diferente da maioria das obras shonen Mas vocês já pensaram em quem são os 10 personagens mais fortes de Hunter x Hunter? São sobre esses personagens que nós vamos comentar nesse vídeo aqui E se você ficou curioso, segue comigo e acompanha esse vídeo até o final Mas antes do vídeo começar, já deixa aquele likezão e se inscreve no canal se ainda não for inscrito Aproveita para comentar aqui embaixo qual o seu top 10 mais fortes de Hunter x Hunter Assiste esse vídeo até o final e depois você concorda ou discorda Você pode fazer o seu ranking aqui nos comentários modificando os nomes que eu coloquei nessa lista Agora sem mais enrolação, bora para o vídeo Menções Honrosas Bem, não podemos adicionar vários personagens Mas vamos falar aqui só dos mais fortes que chegam a entrar na lista do top 10 Vale ressaltar que não é porque um personagem está no ranking 2 e o outro está no ranking 1 Que ele não possa ser derrotado pelo de ranking 2 Vai depender da batalha entre eles Começando pelo talvez mais forte personagem da obra, nós temos Don Freaks O suposto autor da jornada ao novo mundo Que é um diário de viagens sobre o continente negro Ele é o personagem mais forte vivo em Hunter x Hunter Ele tem mais de 300 anos O que implica que ele tinha algo a ver com a criação ou que tem a ver com a criação da Associação Hunter Ele também é provavelmente um ancestral dos Freaks Outros personagens que não vão estar nessa lista além de Don Freaks são Marra Zodic, Ging Freaks, Motobai Gigante, Kurapaika, Zeno Zodic, Navalha, Biscoito Kruger, Ilumi Zodic, Feitan Porto, Kaito, Biondic, Lua Entre outros personagens que ou não são mais fortes que os que estão nessa lista aqui Ou não tem feitos o suficiente para que a gente possa contar e adicionar nessa lista também Em último lugar e o primeiro dessa lista, nós vamos começar com Hisoka Que se encontra no décimo lugar nessa posição dos personagens mais fortes de Hunter x Hunter Ele é retratado como um personagem egoísta, sádico e masoquista Que só faz o que bem quer E só faz quando traz alguma forma de entretenimento para ele Seu principal hobby é procurar pessoas fortes para lutar Como também encontrar pessoas promissoras em se tornarem fortes Isso de alguma forma o excita E aliás, vale ressaltar que ele possui enorme talento em analisar pessoas Notório por sua crueldade e esmagadora capacidade de luta Hisoka provou ser um guerreiro mortal Aparentemente, Hisoka não luta de acordo com qualquer arte marcial convencional Mas combina os seus tremendos atributos físicos com cartas de baralhos afiadas Uma mente imprevisível e uma insaciável sede de matar Usando uma propriedade avançada de Nen, o Nen-1 Hisoka pode fazer diversos tipos de ataques surpresas contra o seu inimigo Até o inimigo se dar conta que Hisoka está tramando algo contra ele E por exemplo, usar o seu Nen-Gyo para contra-atacar Provavelmente será tarde demais A textura surpresa de Hisoka tem uma superfície fina Como um papel ou um pedaço de roupa Que permite a ele conseguir mudar a aparência e a textura dessa superfície Para que emita a aparência de praticamente qualquer coisa Ele pode, por exemplo, ao tocar em uma carta escrita a tinta Mudar o conteúdo dessa carta apenas tocando Mudando de posição as partes onde existam a tinta Para que formem palavras diferentes Ele costuma usar essa habilidade para enganar os outros Por exemplo, utilizando-a em um pano e envolvendo em torno de uma parte do seu corpo ferida Por exemplo, para assim fazer o seu adversário acreditar que ele não sofreu danos Fazendo o seu adversário se confundir e perder a concentração na batalha A mesma coisa pode ser feita fora de combate Como quando ele utilizou para fazer uma tatuagem falsa da Agneir Yodan E falsificar sua carta profética No entanto, se alguém fizer contato físico É fácil perceber a diferença da textura Mas até que perceba já pode ser tarde demais Outra habilidade de Hisoka é a goma elástica Com essa habilidade, o Hisoka pode alterar as propriedades da sua aura Para que ela copie as propriedades ou propriedades parecidas com a de uma goma de mascar Sendo elas a viscosidade, elasticidade e maleabilidade Claro, com propriedades muito mais resistentes E o Hisoka controla tudo isso a maneira como ele quiser Ou da maneira como ele quiser Ele pode esticar e contrair essa goma à vontade As propriedades dessa goma são tão resistentes Que ele pode utilizá-la também como escudo refletor Mandando de volta o ataque do inimigo sem muita dificuldade O próximo da lista é Kuroro Lucifer Que pode até ser considerado a frente do Hisoka por já ter vencido ele Ele é o nono no ranking de mais fortes da obra dessa lista aqui Sua principal habilidade é roubar habilidades de outras pessoas E armazenar em um livro Que ele materializa chamado de Caçador de Habilidades Ele também foi um dos fundadores da Trupe Fantasma Junto com Feitan e os outros A vítima do roubo não consegue usar mais a sua habilidade Porém as seguintes condições são necessárias É preciso cumprir quatro condições para roubar um poder Primeiro, ver com seus próprios olhos o poder da vítima Segundo, perguntar sobre o nem da vítima e obter respostas Terceiro, a palma da mão da vítima deve tocar a figura na capa do livro E quarto, executar todos os três passos dentro de uma hora Para usar esse poder roubado, é preciso segurar o livro materializado na mão direita Aberto exatamente na página do poder O poder roubado é apagado do livro quando a pessoa morre Ele ainda possui a habilidade chamada dupla face Que ajuda a poder utilizar uma habilidade roubada com o livro fechado Ou mesmo usar duas habilidades ao mesmo tempo se o livro estiver aberto em uma página E aí o marcador vai estar na outra página E ele vai poder utilizar dois poderes ao mesmo tempo Kuroro é um baita ator e bastante manipulador Como mostrado quando ele conheceu Nenon Nostrade E tornou-se amigo dela em busca da sua habilidade de adivinhar o futuro Durante esse tempo, apresenta-se como um homem amável e prestativo Sempre entusiasmado e sorridente Mas também curioso Enquanto na verdade, Kuroro pretendia apenas aprender sobre a sua habilidade Para que depois ele pudesse roubá-la Como eu falei, ele também venceu Hisoka em um duelo Então a gente pode considerá-lo mais forte que o Hisoka Mais um temos Silva Zoldique Ele é o atual chefe da família Zoldique e pai de Killua Sendo também o oitavo personagem mais forte da obra segundo essa lista aqui Ele é um homem alto, musculoso, tendo longos cabelos prateados com olhos azuis Sendo um assassino de renome mundial e chefe da família Zoldique Silva é um usuário de Nen extremamente habilidoso e um combatente desarmado Pois foi treinado na arte do assassinato desde muito jovem Como muitos membros da família Zoldique Silva é extremamente resistente a venenos E tem grande força, velocidade e controle sobre humanos sobre todo o seu corpo Ele também derrotou e matou um membro desconhecido da trupe fantasma Três anos antes do início da obra principal E duelou contra Kuroro Silva é um transmutador que pode emitir sua aura em duas grandes orbes de poder assustadoras Essas esferas enormes da sua aura são criadas uma em cada mão Que ele então arremessa no seu alvo a fim de matá-lo Após o impacto, os orbes causam uma enorme explosão que pode devastar o chão de um prédio Dizem que eles são capazes de matar dois mestres Nen, como Zeno e Kuroro Com um golpe só se eles forem acertados Seguindo nós temos Chaya Puff Apelidado somente de Puff Era uma formiga que era uma nóis de borboleta E um dos guardas reais de Meruen Sendo Puff o sétimo personagem mais forte da obra Nós temos que ao contrário dos outros guardas Ele tinha uma semelhança mais humana Ele parecia um jovem de pele roxa e cabelo loiro As únicas partes de inseto que Puff tinham Eram suas asas e suas antenas de borboleta Como guarda real, Puff era uma das quatro formigas quimeras mais poderosas da colônia de Meruen Colt até acreditava que ele era capaz de derrotar o presidente Netero Considerado o caçador mais forte do mundo em seu auge E por alguns o caçador mais poderoso Mesmo em sua idade avançada Embora Puff seja muito bom em força e resistência sobre-humanas Suas principais armas são suas habilidades Nen A capacidade de voar em alta velocidade E a sua aptidão para manipulação Graças a sua posição na hierarquia quimera Puff nasceu com a capacidade de utilizar Nen Bem como uma quantidade enorme Superando até mesmo Netero em termos de aura Seu tipo natural de Nen é manipulação No qual ele se destaca bastante Mesmo estando em um estado de espírito neutro Sua aura parece tão assustadora para seres humanos sensíveis à aura Que até o Kinov, que era um caçador muito veterano Sofreu um colapso mental ao vê-lo de perto Ou ao presenciar essa aura de perto As habilidades Nen de Puff são focadas em suporte e estratégias indiretas Abrangindo uma ampla gama de usos Que contribuem consideravelmente para o poder militar do rei Criando um exército de usuários lear de Nen facilmente Seu conhecimento instintivo de Nen é tão profundo Que ele pode conceder habilidades Nen A outras formigas quimera que completam as suas habilidades E personagens naturais também Além de Hatsu, Puff é capaz de utilizar o En O que sendo provavelmente capaz de ter um conhecimento de Teniren também Embora por sua própria admissão Não possa ser comparado ao de Pitou No entanto, tem um alcance de vários metros E ele também pode mantê-lo por algumas horas sem muito esforço Puff também utilizou Ken Oren para aumentar sua velocidade de voo Apesar do impulso, ele não é tão rápido quanto que lua com Godspeed Nem mesmo com a sua força total Outra das habilidades de Puff é a reconstrução corporal Que pode dividir seu corpo em nível celular Possibilitando que ele reconstrua seu corpo para se parecer com outra pessoa Ele pode reconstruir seu rosto físico e até mesmo sua voz Essa habilidade pode ser utilizada para fim de cura Ao alimentar outra pessoa com as suas células Ele pode curar seus ferimentos Mesmo os potencialmente fatais Mas além dessa habilidade Puff também possui a mensagem espiritual Que permite que ele use suas escamas como um En especializado Uma vez que entra em contato com o fluxo de aura de alguém Torna-o mais distinto Permitindo que Puff analise a mistura de 30 padrões emocionais E por meio deles formule conjecturas sobre o estado psicológico, a personalidade e os pensamentos do oponente Para que ele possa formular estratégias em conformidade Suas escamas também tem um efeito hipnótico em quem as respira A hipnose é potente o suficiente para suprimir completamente a vontade dos seres humanos comuns Fazendo com que eles sigam ordens mesmo que leve seus corpos à destruição Seguindo nós temos a Nefer Pitou Habilidade somente de Pitou Ela foi uma gata humanoide quimeraante E a primeira dos três guardas reais de Meruen Sendo também a quinta no ranking de personagens mais fortes dessa lista aqui A lealdade e devoção de Pitou ao Rei Meruen são tão grandes Que durante a operação para salvar Kumugi Ele acabou mostrando sua vulnerabilidade e medo Pois não tinha meios para se defender da ira de Gon Pelo que eles fizeram com o Kaito Como resultado, pela primeira vez, Pitou se rendeu a Gon e Kilua Ele pediu por misericórdia sem considerar lutar contra eles Colocando suas mãos para cima como um sinal que os predadores usam para se render Para mostrar a falta de malícia para cumprir a ordem do Rei Meruen em salvar Kumugi Como um dos três guardas reais, Pitou era uma das formigas quimeras mais poderosas Ele lutou e matou o Kaito que era um hunter poderoso sem muita dificuldade Sem sofrer ferimentos fatais E logo depois de ter aprendido sobre o Nen Ilumi se referiu a Pitou como soldado superior de Meruen Uma das habilidades de Pitou é a sua visão imensa Que ela utiliza para conseguir localizar os seus inimigos a quilômetros de distância Foi com essa habilidade que ela conseguiu localizar o Kaito, Gun e Kilua Que estavam a dois quilômetros de distância Pitou é um especialista Ele nasceu com a habilidade inata de controlar seus bordos de aura Bem como uma quantidade absurda de aura e uma velocidade de aprendizado muito superior à de um ser humano normal Para que poucas horas após o seu nascimento, ela pudesse criar suas habilidades nem só por capricho Pitou é capaz de aterrorizar seus inimigos com a sua aura mesmo estando em um estado de espírito neutro e utilizando o Tempon Na verdade, sua aura parece tremendamente sinistra para usuários de Nen Mesmo que Pitou não esteja emitindo hostilidade Já no quesito poderes, ele tem um Dr. Blint, que é um boneco gigante conjurado por Nen E é usado apenas para tratar lesões cirurgicamente Ele está equiparado com inúmeras ferramentas médicas que podem ser usadas para prestar primeiros socorros E realizar grandes cirurgias Um ferimento mortal no estômago pode ser tratado em menos de uma hora Um braço decepado pode ser realocado e totalmente curado em duas ou três horas E cadáveres destruídos podem ser reconstruídos para serem posteriormente manipulados Essa habilidade pode ser usada em humanos e em algumas formigas quimera Apesar das diferenças anatômicas Com a prática, Pitou conseguiu encurtar o tempo necessário para uma cirurgia completa Dr. Blint não pode se mover de onde é convocado E estando conectado à cauda de Pitou Limita o raio de movimento dele em 20 metros enquanto existir Além disso, a guarda real não pode utilizar outras habilidades Nen ou En Enquanto o Dr. Blint estiver ativo E seu próprio corpo está envolto apenas a uma quantidade muito pequena de aura Tornando-o mais vulnerável a danos Mas além desse boneco, Pitou pode anexar a marionetista de balhaço A um alvo para exercer controle total sobre ele Ganhando não somente a capacidade de movê-lo, mas também fazê-lo falar E até mesmo usar o Nen Independente se o dono do corpo é um usuário de Nen ou não Mas se o cadáver for de fato um usuário de Nen Pitou pode fazer com que ele use suas habilidades Nen Pitou também pode perceber a aura através dos seus fantoches E sentir quando eles estão incapacitados ou não O que combinado com o seu En Permite que ele monitore áreas absurdas Seus inimigos têm dificuldade para adentrar nessas áreas sem que ele perceba Além de tudo isso, Pitou possui habilidades extremamente absurdas Como por exemplo, uma força imensa, velocidade e reflexos altíssimos Resistência absurda e uma inteligência fora do normal Agora chegou a sua vez de participar desse vídeo Eu sei que eu falei que eram os 10 mais fortes de Hunter x Hunter Só que eu não imaginei que esse vídeo fosse ficar tão grande Então eu quebrei em duas partes e essa aqui é a primeira parte com os 5 mais fortes E na próxima parte vai ter os 5 posteriores Que são os 5 mais fortes que esses que eu citei Se você quiser ver a parte 2 desse vídeo Já comenta aqui embaixo Eu quero a parte 2 Que eu vou estar trazendo um pouco depois dessa parte aqui Aproveita também para deixar aquele likezão Se tiver gostado desse vídeo já se inscreve aqui no canal E seja bem-vindo Eu estou deixando aqui na tela final dois vídeos Inclusive a parte 2 vai estar aparecendo aí também Eu acredito que vocês vão gostar Eu me despeço por aqui Um abraço e valeu!